A nossa oração de hoje é para que Cristo, Jesus, entre na sua vida, lhe dê paz, conforto, carinho, segurança e lhe ajude nesse dia que está nascendo e está por vir. É um dia incerto, mas também é um dia mau. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão ou o teu cajado me consolam. Essa mensagem é muito forte e impactante, meu querido, porque é a promessa do Deus vivo de que Ele vai estender a sua mão grandiosa, a sua destra fiel em direção a você. Se você está com lutas, se você está cansado, está calejado, essa semana tem lhe judiado, machucado, ferido, entenda, por mais difícil que esteja sendo, Deus é contigo por onde quer que você andares. Acredite, creia no poder da palavra, que o Senhor te abençoe, homem e mulher de bem, que o Senhor guie teu caminho, abra as portas, faz com que o trajeto seja a sua vitória, que nada se levante contra você. Hoje eu creio e acredito no poder que tem o Deus Israel, o Deus vivo, e vai de encontro e de auxílio a sua necessidade. E você não será envergonhado, mas será vitorioso para a honra e glória de Deus. A minha oração de hoje por você é um dia de vitória, é um dia de bênçãos, é um dia que a graça e a bênção do céu se abrem em direção a sua vida. Creia no poder da palavra, leia a Bíblia e que Deus te abençoe fortemente. Em nome e por amor de Jesus. Amém.